A Secretaria Estadual de Saúde monta comitê de acompanhamento da gripe suína e adota ações preventivas. A Organização Mundial de Saúde diz que está perto de declarar nível 5 de alerta de pandemia. A Organização Mundial de Saúde anunciou nesta quarta-feira que está perto de declarar um alerta de pandemia mundial em nível 5, cuja escala de classificação do risco é de 1 a 6, à medida em que novos casos de gripe suína vão sendo confirmados no mundo. O vírus AH1N1, da doença proveniente de porco, surgida no México mês passado, espalha-se pelo mundo acometendo pessoas. A doença que provoca febre acima de 39 graus, seguida de dores de cabeça, pelo corpo e articulações, além de desconforto respiratório, já tem 167 casos confirmados em 10 países. No último balanço do governo mexicano, exames laboratoriais confirmaram 49 casos, com 7 mortes. Outras 152 mortes no país podem ter sido causadas pelo vírus. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, há 20 casos suspeitos em 8 estados. São 3 no Amazonas, 2 na Bahia, 3 em Minas Gerais, 1 no Pará, 4 no Paraná, 2 no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Norte e 3 em Santa Catarina. Nesta quarta-feira, mais 5 casos sob observação foram registrados pelas Secretarias de Saúde de Goiás, São Paulo e do Espírito Santo. A vigilância sanitária está em alerta nos portos e aeroportos do país. No Acre, durante uma coletiva, o Secretário de Saúde informou ser uma situação nova. Segundo ele, é um caso novo e não há risco de contágio pelo consumo da carne suína. Não há vacina contra a gripe. Nem por isso, a população precisa ficar alarmada. As medidas adotadas foram preventivas, como a criação de um comitê de acompanhamento e preparação no Hospital de Urgências de Rio Branco, com suporte da Fundação Hospitalar para tratar e isolar eventuais casos suspeitos. O hospital tem já normalmente a estrutura de isolamento, que já foi reforçada, inclusive. Na presença de mais pessoas que, por exemplo, esgotem a capacidade do herbe, a nossa retaguarda é a fundação. Durante dois dias, técnicos em hepatites virais de vários estados participam de encontro na capital acriana. A intenção é discutir propostas para o fortalecimento da vigilância sanitária. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Estadual das Hepatites Virais da Secretaria de Estado de Saúde do Acre, realizou hoje, no Departamento de Vigilância Sanitária em Saúde, a primeira reunião do Grupo Técnico de Vigilância em Hepatites Virais. O objetivo é construir propostas conjuntas voltadas para o fortalecimento da vigilância epidemiológica das hepatites virais em todo o país, consolidando o papel de subsidiar a gestão, a atenção, a prevenção e a promoção à saúde. Porque não são ações só do Programa Nacional, são ações que são também da competência dos programas estaduais e dos programas municipais. Amanhã, haverá outra reunião, onde também serão discutidas atualizações técnicas aos profissionais por meio de capacitação, assim como outras atividades que visem o monitoramento da endemia e a avaliação das informações geradas nos diversos níveis da gestão do SUS. A seguir, no Gazeta e Manchete, cartilha de prevenção.